Friends, a turma precisando de nota, o que eu fiz? Coloquei um trabalho para eles, só essa questão valendo um ponto. Um ponto é um ponto. Aí você diz, mentira, te digo verdade. Um ponto na média. Coloquei no último bimestre, a galera surtou. O que eu pedi na questão? Só isso, a distância BD. Qual é a distância do ponto B ao ponto D? Friends, sabendo que é um hexágono regular, qual é a primeira providência quando informo a você que você tem um hexágono regular. Você fragmenta ele em seis triângulos equiláteros. Posso, Curió? Of course, Friends. Óbvio que pode. Tá aí, seis triângulos equiláteros. Curió? E daí? E daí, caneta rodou, peguei, apontei? Deixou? Hora do like, é isso. E vem comigo, a distância BD, se você observar, como você fragmenta o hexágono regular em seis triângulos equiláteros. Curió? Cadê? Um, dois, três, quatro, cinco, seis triângulos equiláteros. Essa medida aqui, ó, ela passa a ser a altura de um triângulo equilátero. E é, Curió? Pode escrever. Aqui tá o triângulo equilátero de lado doze, ó. Doze, doze, doze. Aqui é a altura. Isso mesmo. Então, cabia ao Friends achar a altura e multiplicar por dois. E é, Curió? Aqui também é a altura. Ele só tá de cabeça pra baixo. Mas aqui é a altura desse triângulo equilátero. Então, na verdade, a distância BD é duas vezes a altura do triângulo equilátero. E se você não lembra, a altura do triângulo equilátero é L raiz quadrada de três sobre dois. E quem seria o lado? Doze. Seria o lado desse triângulo. Então, doze raiz quadrada de três sobre dois. Resposta, seis raiz de três. Cuidado, não vai marcar. Porque eu te pedi a distância BD e ela é o dobro dessa altura. Logo, duas vezes seis raiz quadrada de três, doze raiz quadrada de três centímetros. E a minha resposta é o ganho ponto na média. Friends, deixe seu like, compartilhe o canal e vamos rumo a um milhão. Conto com você nessa jornada. Agora dá o print que o quadro é seu. Valeu, Friends! Tchau!